Fala pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui em São Paulo, acompanhando aqui a montagem do diferencial de um Jeep, certo? Vou mostrar para vocês esse aqui é um diferencial mais moderno. O nosso técnico aqui responsável pelo trabalho aqui é o Gabriel Tanabe. O cara com muita experiência aí nas áreas dos 4x4, da linha pesada aí, o cara que conhece muito. Vamos estar mostrando para vocês aqui um conhecimento básico aí para estar compartilhando com vocês o que nós sabemos aí, e a aula que nós tivemos com o Gabriel Tanabe, que é o nosso líder aqui de hoje. Vamos lá? Esse aqui é a coroa do diferencial, ele está desmontando ele, por quê? Ele desmontou para trocar o esrolamento interno, teve que levar para dar até calor para tirar do pinhão, certo? Aqui é o esmancal que segura o esrolamento externo da coroa, certo? Aqui é a bucha do diferencial também, que já aproveitou para estar trocando. Esse aqui é o acoplamento eletrônico que ele tem, entendeu? Eu ligo e desligo 4x4. Detalhe, ele pegou a literatura nos sites da internet para estar dando os apertos corretos, entendeu? Esse diferencial, ele é blocrante, entendeu? Ele tem esse atuador aqui, ó, eletrônico. E aqui também, lá de cá, ele tem o magnetismo. Vou mostrar para vocês ali. Então, o garfo que faz a conexão. Detalhe, aqui, ó, vai montada aqui a ponta do eixo para a moça cinética. Esse aqui são os pivôs, ó, da suspensão. Observe para vocês verem, é um eixo rígido. Vamos ali agora para vocês verem os componentes aqui dele, que ele desmontou fora para nós. Esse aqui, ó, é o atuador eletrônico. Que liga e desliga a tração dianteira. Quando você aperta o botão, chega positivo aqui. Ele movimenta essa luva aqui, ó. Essa luva aqui faz o acoplamento do eixo da moça cinética. Ligando e desligando a tração do eixo. Entendeu? É assim que funciona. Esse diferencial, o nosso colega aqui, ó. Aqui o rolamento que ele está trocando também. O rolamento de agulha, entendeu? E aqui no chão, para vocês, é a ferramenta principal aí, ó. Relógio comparador. Para ele estar fazendo a folga ali da coroa para regular, entendeu? Ele está usando aí todo o ferramental de precisão aí, ó. Como vocês estão vendo, é a manga de eixo de alumínio, galera. Isso aqui é a coisa mais nova mesmo. Pode observar os discos de spray. Está tudo aí. Tem que desboiar tudo. E olha a organização e precisão do trabalho do nosso especialista. E olha para vocês verem, ó. Ambiente organizado. E aqui está para vocês verem, ó. Os eixos com a moça cinética montada. Ele vai estar finalizando a montagem aqui. Só lembrar de algum detalhe que ele me passar aqui mais alguma informação. A verificação da folga. Vou perguntar para aí qual que é a folga aqui especificada. Que aqui está em... Ah, já está aqui, né, ó. Exemplo, tá? Está até aqui, ó. Para vocês, olha lá. Leitura, especificação de folga. 0,16 milímetro. Ou 0,06 polegada. Está aí, ó. 0,16 milímetro, viu, galera? Ele vai estar deixando aqui para ter uma toada boa. Só lembrar de algum detalhe aqui. Eu conversando com o Gabriel. Vou passar para vocês aí. Vou ficando aqui. Grande abraço. Está aí, ó. Quem não conhece o diferencial dianteiro do Jeep, beleza? Dá direito com o rolamento. Grande abraço aí. Valeu. E aí, ó.